Deixa eu ler sobre essa criatura aí, porque eu não li. Deixa eu ler sobre essa criatura aí. O Velho Lobo ganhou a recompensa e a admiração veio em sequência conforme os outros brindavam a ele. Entre eles havia um jovem que comentou sobre o assunto após beber demais. Nosso rei é muito generoso, ele enfatizou. Bem mais do que Linguschi, que era ótimo para fazer pílulas, mas não para compartilhar com os lacaios. Que avarento. As palavras do jovem fizeram o Velho Lobo ficar com uma expressão soturna e esse se retirou em silêncio. Ele percorria a montanha com Lingxuzi muito antes de nosso rei governar. No entanto, você julgou o falecido Messing diante dele. Leal como ele é, você está em apuros, alertou o guai ancião. Mas o jovem guai não deu ouvidos ao aviso. No dia seguinte, o Velho Lobo devolveu a pílula de imortalidade ao rei, alegando que era valiosa demais para um arqueiro. Ao saber disso, os demais vio guais incitaram o jovem a se desculpar e reparar a situação, mas ele permaneceu irredutível. Após alguns dias ao seu aventurar por aí, o jovem foi morto por diversas flechas. Cada uma delas acertou o coração. Muitos dizem que nem mesmo a pílula de imortalidade poderia salvar o jovem de seu destino. Rapaz. Lobo Sentinela Com machado de arma de bastão, sobrancelhas grossas e cabelo branco, quem diz que longevidade é mero pranto? Aprendizado tardio pode servir um tanto. Há muito tempo, os Lobos Sentinelas eram a guarda pessoal do velho Lingxuzi. Dominavam a arte do machado longo e os nomes dele eram respeitados entre os ioguais. Quando o rei do vento sombrio voltou de Guanin e refez a guarnição na montanha, ele recrutou para si muitos dos guais lobos que lavagavam. Isso irritou os guais lobos nativos da montanha do vento sombrio. Para agradá-los, o guai urso negro prometeu reviver o velho Lingxuzi. Os lobos não tiveram escolha se não aguentar tudo em silêncio, mas poucos dias após o despertar, o velho lobo desapareceu e ninguém jamais o viu outra vez. Ao saber disso, o urso negro não deu importância, mas permitiu que o lobo cinzento, sênior do reino de Xitu, assumisse lugar de Lingxuzi e até mesmo seu nome. Isso causou alvoroço entre os guais lobos da região e culminou em diversos protestos. Para a surpresa deles, os lobos-sentinelas em nome do urso negro sobrepujaram os guais inferiores que causaram tumulto. O novo Lingxuzi demonstrou sua fúria diante desses guais, ameaçando devorá-los. Eles foram poupados de tal destino com a chegada de Guangxi, o lobo da lâmina flamejante. Depois disso, sob as ordens do novo Lingxuzi, os lobos-sentinelas passaram a liderar todas as patrulhas de guais inferiores das montanhas. Ninguém ousou se revoltar novamente contra Lingxuzi. Tá? E o que é você? Chefe bandido. Da vida humilde, a busca por vingança. Os caminhos se desviam, mas queimam com a mesma perseverança. No passado, havia um jovem na cidade, filho de um mestre em artes marciais. O alcoolismo do pai o fez cometer um ato estúpido que causou sua prisão. Isso fez filho e mãe passarem dificuldade para sobreviver. Diante da situação cada vez mais desfavorável, o jovem rapaz aceitava qualquer trabalho para prever sustento. Os aldeões elogiam o propelar da mãe e consideraram o filho zeloso. Num ano de pouca colheita, mãe e filho partiram para buscar abrigo com os parentes. No caminho, surgiu uma gangue de bandidos. Eles tinham olhares cruéis, rostos deslacerados e exigiam ouro enquanto brandiam as espadas. A mãe e o filho desprovidos pediram clemência, mas os bandidos não demonstraram qualquer dó e queriam matá-los. O jovem, acreditando que a morte era iminente, arrancou a faca de um dos criminosos e, com determinação, matou a própria mãe e pediu para se juntar aos bandidos. Assim, ele passou a fazer parte do grupo. Os rumores do incidente se espalharam e as pessoas o julgaram como covarde, um filho maldito. Anos se passaram. Um dia, a gangue inteira de bandidos foi eliminada, sem deixar rastros. Dizem que um herói surgiu para expurgar a terra do mal e fazer justiça. Há quem alegue que um guai apareceu das montanhas, trazendo com ele o tão aguardado acerto de contas. Os debates seguiram, mas no fim o assunto foi esquecido. Um dia, um homem coberto de sangue veio das montanhas, contando sobre um encontro com um bandido enorme, que não era humano e nem guai, e usava uma espada gigantesca para roubar nas estradas. O rosto dele tinha uma semelhança espantosa com a do jovem maldito, mas tal criatura falava sobre libertar a humanidade dos fardos dela. Ok. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia. você não é tão bom assim não, eu não espero que você tenha salas não, eu espero que você tenha salas tem que estudar seu oponente O que é isso? Ah, aqui veio ele. Tocs! Acabou a minha estalidade É, esse aqui que parece mais difícil que o outro, eu matei mais vidros na primeira vez que o outro pego que eu tentei Deixa eu ver um negócio aqui na equipamento, equipamento? Objeto raro Aumenta ligeiramente a chance de acerto crítico, tá? Não sabia nem que tinha isso Sangue do touro de ferro Será que é o negócio que eu peguei? Acho que é do bicho que eu matei lá, o touro de ferro Era aquele bicho lá? Eu não sei O Angs apareceu aqui já Ah, deixa eu ver esse meu aqui Broto de Ginzeng Mágicas são essas plantas que surgem da terra e livram e se ostentam Suas raízes, corpo e mente alimentam, mas em excesso as atividades são tantas Nos registros antigos foi escrito que consumir Ginzeng poderia construir longevidade Levando muita gente a ter uma vontade fervorosa em devorar esse tubérculo Quanto mais ancestral melhor os efeitos Contudo, alguns estudiosos rejeitaram a ideia Revendo o Ginzeng tanto como tônico quanto veneno Sua grande notoriedade adivinha da sua aparência humanoide Segundo eles, apesar disso, quem ganhava a vida colhendo Ginzeng sempre encontrava compradores ávidos Nas profundezas do vale, os jovens brotinhos de Ginzeng tremiam de medo diante do som inconfundível de passos Era o ritmo tenebroso dos calçados montanheses dos colhedores de Ginzeng Esmagando as camadas espessas de folhas secas e terra rochosa A cada ruído nefasto, as plantinhas de Ginzeng sumiam, desaparecendo uma a uma Apenas os menores sobreviventes conseguiam evitar o destino sombrio, pois o tamanho diminuto deles lhes garantia mais tempo de vida Mesmo assim, eles também tinham o futuro selado Um fio carminho os marcava e restringia Quem poderia saber quando os colhedores voltariam para arrancá-los assim que crescessem plenamente? O tempo voou, veloz e imparável Naquele dia, passos familiares ressoaram Após anos se passarem, era provável que os sons fossem dos filhos dos colhedores Gerações mais jovens do que os antepassados De repente, passos apressados são ouvidos, dando lugar à ansiedade Os fios carminho certamente foram vistos, mas ah, que fortúnio Quando um colhedor de Ginzeng tocou o fio, ele teve uma visão infeliz Restos emaranhados de um esqueleto Um xingamento estava prestes a ser proferido Mas antes de ele abrir a boca, o chão fez um estrondo com o som da terra em movimento Ele virou a cabeça dentro do solo para ver disso e despontou uma criatura monstruosa, assustadora e gigante O medo tomou conta do colhedor, apressando-o a fugir Seus gritos exaltados rasgavam o ar Ele berrava sobre quais devoradores de gente Parece as plagas do Resident Evil 4 Ok Ok Hoho! O Kato é inteiro no Kato O Kato é inteiro no Kato O Kato né E apressando-o É sacanagem De novo esse É sacanagem Lide com isso A minha filha me deu força Afinal eu acabei de voltar de falar com ela Peguei foda-se Marés Vermelhas Magias No intensificar do feroz turbilhão Os golpes em chamas se revelarão Transforma-se em guai-lobo E causa o malefício do calor no inimigo em cada ataque Armas e itens valiosos adorados Pelos rau e alguais costumam carregar sentimentos De obsessão dos falecidos donos Coletá-los com sua habilidade de assumir brevemente A forma deles em combate Cada transformação tem seus pontos fortes Por isso vale a pena experimentá-las Transformações possuem poder Continuamente exigem uma barra cheia para serem ativadas Usar magias durante uma transformação Consome mais poder e após o esgotamento Ela será revertida automaticamente Em seguida o poder será recuperado gradualmente ... ... ... ... ... ... ... ... Eu não posso fazer isso. Se seguir mais 6 o regime e atendemos a sete horas. A justiça em silêncio é vigilante, quando a placa é fulminante. Na juventude, Guangxi não era monja, apenas um guai-lobo filhote que desejava ser humano. Ele costumava subir da forma humana para se divertir na cidade, mas o povo sempre o revelava de esfarça e o afugentava. Ao perceber a razão disso para os demais yaguais, eles disseram Você pode se parecer com eles, mas não age como tal Por isso seu disfarce é revelado Se quiser aprender a ser humano, vá viver entre os humanos Aprenda seus modos e suas tradições Ele seguiu o conselho e implorou ao mestre para realizar seu desejo O velho Nimbusi, seu mestre, que era próximo do guai urso negro na montanha, atendeu ao pedido O guai urso negro transformou o filhote em um pequeno monge E o mandou estudar sobre a tutela do ancião Ginti, um velho amigo No início, os monges não gostavam dele E pregavam peças nas quais ele sempre caía, por ser tolo e inocente Ginti deu a ele o nome de Guangxi, grande sabedoria Esperando que ele se tornasse sagaz e astuto E assim, os monges parassem de oprimi-los sobre os cuidados e os ensinamentos de Ginti Guangxi aprendeu a ler, escrever e cumprir as doutrinas monásticas Aos poucos, eles subiram em hierarquia Um dia, dois monges chegaram no templo Um deles tinha uma postura honesta e devota E o outro tinha o rosto coberto de pelos Eles traziam consigo um tesouro fabuloso, o traje de kazaya fulgurante Ginti jamais havia visto algo assim e o almejava intensamente Na esperança de retribuir os ensinamentos e os cuidados de Ginti Guangxi elaborou um plano para conseguir o objeto Guangxi nunca imaginou que seu equívoco fosse a terceira faz responsável pelas chamas terríveis Envolvendo o templo que considerava seu lar Depois disso, Ginti tirou a própria vida e Linguxi foi derrotado pelo Jingubeng Até mesmo o guai-urso-negro se rendeu e foi levado por Guangmin Guangxi observou quanta gente havia sofrido por sua culpa e soube então que havia falhado completamente na tarefa de se tornar humano Ele rasgou os trajes de monge e fugiu para as montanhas, lamentando-se com os ensinamentos de Ginti Nos anos de treinamento nas montanhas, ele forjou uma nova arma inspirada no fogo impetuoso daquela noite Ele a nomeou de Maré Flamejante Até hoje, muitos anos depois, ele continua a ouvir o chamado insistente quando nas montanhas Guangxi, Guangxi, quem poderia insistir em chamá-lo? E aí, Ramon Omborelli, tudo bem? Eu não deixo caminho sem ser voltar Eu não deixo caminho sem ser voltar Deixa eu gastar a esponha aí Cara, eu tô adorando, velho Eu sou só ruim, mas eu tô gostando pra caralho Transformações Cada nível de talento aumenta um pouco o dano do teu próximo ataque após uma esquerda perfeita Gastar 2 Postura do Pilar Muda para o postura do Pilar Permite que o predestinado se apoie no bastão para ascender e fique no topo dele ao segurar o ataque pesado Evitando ataque de solo Com certeza, é muito útil isso aqui Não tinha outros jogos na fila? Cara, tem muitos jogos, é questão que eu não tenho tempo E aí, Edric, obrigado pelo sub de 6 meses, valeu pelo apoio E aí, Edric, obrigado pelo sub de 6 meses, valeu pelo apoio Cara, eu tô gostando sim, velho Tá gostando do jogo, Zang? Tá, peraí, eu tenho que segurar pra cima Ahn, o segurar é tão pesado Aqui está Cara, sabe o que ele caiu Tô tendendo aqui, calma aí, gente Tô aprendendo Bota o macaco aí Como é que eu faço bem da mão? Não entendi, calma aí Calma aí, calma aí Eles eram ataques pesados durante o combo de ataque leve Ahn, tá Eu tenho que fazer assim Assim, assim Assim Acho que eu tô sem problema Tem que testar no combate Vocês tem que fazer uma macaquice Pô, esse é o jogo perfeito pra fazer isso Eu tô perdido, gente Seu jogo é linear e eu tô perdido Calma, eu matei o cara que tava aqui Que aqui é o sino Beleza Aí, tem negócio pra pegar aqui Ali não dá pra ir Neste É, eu tenho muita coisa Tio Que coisa? Banda Tio Que coisa? Que coisa? Que coisa? Te digo Que coisa? Eu matei o cabecinha já, agora é pouco Eu morri bastante Entendi, entendi Agora faz sentido Vou dar uma permação Deixa eu parar minha vida porque minha poção eu estou sem nada Deve ser aqui, onde foi que eu matei o ultimo cara Eu nem contei quantas vezes eu morri, mas eu devia ter feito comando para contar as mortes Agora esqueci Ah, é aqui mesmo É aqui mesmo Golpe de bastão é bem legal de ver executando Cara O problema é que eu matei o bicho do cabeção e não consegui pegar a recompensa dele Eu não sei se é esse negócio que eu peguei aqui Porque quando eu fui tentar pegar Ele falou que eu não conseguia pegar sem instrução E aí eu falei na minha metade Tem esse negócio aqui ó, sangue do touro de ferro Eu não sei se é isso Porque depois que eu descansei na fogueira sem pegar o item O item sumiu, aí eu não sei se ele pegou isso aqui Não sei o que é O item que eu dei Olha o item custo Achei que ele buscou o outro e buscou o outro Achei que ele 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 buscou Achei que ele buscou o outro 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 Ok, vamos lá! Por que ele está girando pouco? Tem que segurar? Ah, é tudo certo. Não há nada de vergonha, não há nada de vergonha. E você tem que ter ajudado. Isso é um tipo de coisa. Não é um tipo de coisa. Mas não é um tipo de coisa. Não é um tipo de coisa. O porongo é abençoado, sob a orientação de um sábio mestre, o predestinado dominou a arte de absorção de espíritos. O porongo tem a capacidade de vidas incríveis, que permite absorver as volições existentes em todas as coisas após a morte delas. Além dos espíritos abandonados pelos formidáveis e alguais após a derrota deles. Se você estiver indo para a minha cor, eu estou a dizer que te matar um inimigo. O que é que você está indo para a minha cor, o que é que você está indo para a minha cor, é que você está indo para a minha cor? O que é isso? O que é isso? Tchau! O que é o macaco soca fofo do cacete, cadê o dano para ele? É, eu não sou o macaco ainda O que é o macaco que eu quero fazer do mundo? É, eu não sou o macaco. É, eu não sou o macaco. Sim, é verdade O que é isso? Trançar, trançar, painar de ferro Esse daqui, velho O cara do nível de talento também está ligeiramente rodando e fazado por todos os combos variados Esse daqui, velho, o tipo de grama de equilíbrio Livre 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 Viu Vamos lá Viu Tchau, tchau, tchau! Você não sabe como é que é a esposa do mar. Eu conheço muito, meu irmão. Vocês precisam me chamar de... Vinha aromática Luísa. Cadê? Agora o resultado 33% de saúde máxima. Verme do vinho desperto. Vamos pegar isso. Ah, dá para parar. Usar o porongo aumenta um pouco a resistência contra o veneno por um curto período. Não sei o que eu fiz, mas eu fiz. Você pode vender um pedacinho de ouro. Semento de loja celestial. Tchau. Você vai precisar, precisar. Por enquanto eu fiquei. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu faço um tempo, quando você faz é roubo Meu Deus Eu vou refogar Eu vou refogar Eu só tô resistindo Eu vou refogar Não estou resistindo Eu vou refogar Não vai ter que fazer Eu vou refogar Não vai fazer Não acabou Fui faz 2 É isso aí. Então você vai dar uma deslizadinha no pano, não é safado. Não, não é safado, não é safado. Calma aí, calma aí. Pô, nem pegou, hein. Eu tô ligando com esses dois. Pior. 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 Deus. Ele veio! Vamos! Pede água. Ah, você já tem que estar aqui embaixo, não estou pedindo não. Parece que o cara também viu o jogo do vídeo. Eu não sei. Eu vi dois. 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 E aí E aí Tem muita coisa do bestiário pra ler, né? Queria muito ler, mas... Não sei se a boa parte vai saber. Gente, vocês estão na live assistindo ali. Vocês querem que eu continue lendo o bestiário ou ignoro tudo? Porque assim, se depender de mim eu leio, mas... Se vocês não querem que eu leio, eu vou só jogar. A pílula é milagrosa criada pelo rei patriarca do oeste na montanha de Fang Zhang. Olha eu aí, mano! Eu estou em todo jogo chinês. Zhang é um nome tão comum que aumenta a mana máxima. Gente... Estou tomando pausa. Estou tomando pausa. Mãozinha aqui, ó. Mãozinha... Respira. Fica. Espera se eu estivesse. Pra quem não te der um tapa na cara? Fala bom dia. Esquima inicial mais rápida e flexível, eu já tenho essa, cada nível de talento aumenta ligeiramente a chance de acerto crítico, crítico é sempre bom. Ah, esse me tirou pela bestia, né, peraí. E o guaios inferiores, tô vendo aqui, lobo assassino... Era uma vez um jovem lobo que seguia os passos de um lobo cinzento ancião para aprender a arte da caça. Apesar da sacra cidade e da diligência, o jovem lobo sofreu para capturar uma presa. Um dia, o ancião ordenou que ele encontrasse sentimento sozinho ou sentire a dor da fome. O jovem lobo, então escondendo-se nas sombras das montanhas, finalmente capturou um coelho. No entanto, em vez de comê-lo vivo, o lobo gentilmente lambeu os ferimentos da presa na tentativa de curá-las. O coelho aproveitou a chance e fugiu em direção a um lago, lutando para nadar até um lugar seguro. Mas o jovem lobo, perseguindo, fez com que o voltasse para a água. Quando o coelho estava prestes a se afogar, o jovem lobo o resgatou, pressionando gentilmente a cabeça dele para ajudá-lo a respirar. O coelho voltou à consciência perplexa. De repente, eles foram surpreendidos pelo vivo distante do lobo ancião. No susto, o jovem lobo acidentemente esmagou o coelho sob sua pata. Desolado, o jovem lobo chorou amargamente. Quando o ancião se aproximou e questionou, uma coisa ficou bem clara. O jovem lobo não era capaz de matar o coelho e, portanto, poupou a vida dele todas as vezes. Contudo, ele temia sentir fome e, por isso, recusava-se a deixá-lo partir. Ciente disso, o ancião aconselhou. Sua falsa benevolência trouxe o sofrimento. No lugar de receio, teria sido melhor para os dois no desfecho rápido. As palavras do ancião pareceram acertar em cheio o jovem lobo. Posteriormente, o jovem lobo desenvolveu uma técnica letal de lançar lâminas giratórias de longe para realizar abates furtivos. Ele acreditava que essa era a forma derradeira de mostrar piedade contra os adversários. Boa. Aqui, ali, ali. O esqueleto. Injustiçado, o nome é recente e envolve ossos de cobras da morte. Uma alma ferida que sente e a vingança vaga a própria sorte. Na vila dos Picos Encobertos vivia um jovem rapaz. Ele era órfão e passava necessidade, além de ser constantemente maltratado pelos aldeões. Um dia, caçadores da vila descobriram uma caverna estranha nas montanhas, que emitia sons de dar arrepios na espinha. Temerosos demais para explorá-la, os aldeões forçaram o rapaz a investigar. Perdido em meio à escuridão, ele tropeçou e caiu de uma elevação, gritando de angústia. Acreditando que a caverna abrigava um guai terrível, os aldeões abandonaram o jovem e fugiram apavorados. Sentado no fundo, o rapaz chorava desesperado. Em lágrimas, ele ouviu o som de ossos se quebrando, em um movimento murmurante. Assustado, ele ficou em silêncio, ouvindo os passos que se aproximavam. Cheio de medo, ele gritou. Fique longe, sou órfão e minha vida é miserável. Minha carne é ruim, me devorar não vai ser benéfico. Surpreendentemente, assim que ele falou, os passos cessaram. O tempo passou e na escuridão a fome dublou os sentidos do homem. Aflito, ele implorou. Ninguém jamais vira atrás de mim, então me devore rápido para que eu tenha morte piedosa. Os passos voltaram a ressoar, mais próximos. Aterrorizado, ele imaginou que o fim era iminente. Porém, para seu espanto, ele sentia um pedaço de tecido roçar gentilmente em seu rosto. Ao verificar, ele notou que era uma manga, a qual se acarrou com firmeza. A manga o ajudou a se erguer e o guiou em meia escuridão até a entrada da caverna. Conforme a luz do dia o envolvia, o rapaz enfim viu quem estava guiando-o. Um guai cobra esqueleto. Ao ver o jovem assustado, o guai de repente esticou o pescoço e o jogou para fora da caverna. O jovem foi salvo por comerciantes que passavam na região e saiu da vila com eles. Desde então, sua vida começou a melhorar e prosperar. Como diz o ditado, há males que vêm para o bem e nem tudo que é bom é para o nosso bem. Apesar de não ser uma verdade absoluta, quando os eventos chegam ao ápice, a mudança é inevitável. Na mudança, oportunidades se criam e os infortunos costumam revelar os caminhos mais seguros. Mano... Muito pica esse bestiário, não tem como. É muito pica. Cobra patrulheira. Ao passar das estações, ele se revela. Em meia folhagem, caça com cautela. Pequeno em tamanho, devora grandioso. Ou inflige uma dor sem remédio poderoso. No reino de Rami, uma cidadezinha ficava na encosta da montanha. A grama exuberante e as florestas densas abrigavam serpentes para o horror constante dos aldeões. Na cidade vivia um caçador de cobras, que dominava seu ofício. Ele libertou pessoas de muitas ameaças, ganhando uma boa quantia de dinheiro no processo. Ele não se cavava de riqueza. Em vez disso, costumava oferecer mingau para os necessitados e rezar em prol de todos. Ele era tão respeitado que o magistrado deu a ele moradia para toda sua família viver dentro da cidade. Um dia, um monge qualquer aparentemente delirante veio pedir a sua porta. A esposa gentil do caçador ofertou roupas e alimento, mas o monge insatisfeito queria a bebida. O povo desprezou a grosseria dele e as reclamações aumentaram até o caçador voltar para casa. Ele silenciou o clamor e pediu para que sua esposa levasse para o monge uma cabaça de bebida. Que é esse negócio que eu uso para encher minha vida. Emocionado pelo gesto, o monge alertou. Um guai serpente espreita da sua casa. Não ignore ou sua família morrerá. O caçador desdenhou de tais desvaneios e o mandou embora de imediato. Mas a esposa dele deu ouvidos e insistiu que o marido procurasse o guai. Ele, no entanto, ignorou o pedido dela. Persistente, a esposa procurou o monge desvairado outra vez para banir o mal. Usando um gancho de ferro e carne crua como isca, o monge arrancou da casa deles uma serpente gigante maior que um homem. Era uma criatura poderosa. Quatro membros ostenta e seu veneno era letal, o monge declarou. O mero toque leva à morte. Com tais palavras, ele matou o guai serpente para a mulher. Estranhamente, desde então, a cidade ficou livre do tormento das serpentes. Como se a paz tivesse sido restaurada pelo monge desvairado. Desvairado. O que mais que eu perdi isso que eu já li? Chefe. Acho que foi isso que eu briguei, né? Ou não? Ah, esse é o cara do que estava invocando os fantasmas lá. Guangmo. Na farsa de um monge com o coração de serpente, ele ostenta Logro, enganando toda a gente. Anseios que mudam de todo abastado, sem fé em seu mestre e ensinamento renegado. Guangmo, o grande estrategista, não era como o pupilo mais velho Guangxi. Desde jovem, ele almejava se tornar um mestre e ao guai lendário lembrado por eras. Mas o destino tinha outros planos. Quando o velho Linggu... Linggu... Não, não sei falar esse nome certo até o final do jogo. Linguxi enviou o adorado discípulo do Altempo de Guanin para se tornar monge, o velho guai cobra branca ficou receoso. Ele temia que o velho Linggu... Linguxi planejasse ganhar a simpatia do guai urso negro. E por isso mandou Guangmo se juntar aos monges também. Antes de partir, a cobra alertou. Nunca fique para trás, muito menos atrás de Guangxi. Mas não importava o quanto Guangmo tentasse, o ancião Ginchi nunca o tratava tão bem quanto Guangxi, ainda que aprendesse mais rápido e treinasse mais intensamente. Guangmo encontrava consolo no fato de que isso não tinha fundo nos próprios fracassos, mas sim nas intercomissões da cobra, que fizeram o ancião se virar contra ele. Ele achava seu alento na ideia de voltar para a montanha um dia onde poderia abraçar sua natureza e o guai, livre de interesses triviais. Guangmo ainda se lembra dos ensinamentos de Ginchi. Você é radical, intransigente, sempre deixa detalhes e questões incompletas. Mas no dia que Ginchi viu o traje de kazaia fulgurante, ele desejou tanto que se esqueceu das próprias palavras e se pôs a chorar a noite toda. Guangmo viu o dilema tomar conta do coração do velho monge, matar para obter o espólio. Matar para obter o espólio. Todo mundo evitava a ideia, mas Guangxi foi ousado em dizer a verdade. Guangmo ferveu com uma raiva inexplicável e um plano secreto começou a se formar em sua mente. Enquanto o ancião Ginchi bebia chá com os dois monges viajantes, Guangmo viu uma marinha entomada no olhar de um deles, um macaco, uma fome de vingança. Aproveitando-se da vontade de Guangxi, Guangmo então fomentou tal ideia, tramando um esquema cruel sem pontas soltas. O velho mestre, que ficou encantado pela primeira vez, reconheceu a sagacidade de Guangmo. Com o plano concebido, Guangmo sabia que o caos se espalharia naquela noite. Após conjurar uma alufada de vento, ele se escondeu no bambuzal atrás da montanha. Como esperado, um grande incêndio começou, mas falhou em matar os dois monges viajantes e em vez disso queimou o templo inteiro. Infelizmente, o mundo abriga almas mesquinhas capazes de enganar os bons e aniquilá-los em esquemas sórdidos. Talvez esse seja o verdadeiro significado de matar com uma faca emprestada. Nobre de Branco Um jovem serpente branco, com um olhar furioso, escreve poemas, dança, mas a batalha é vigoroso. Dia de primavera, brisa suave, pântano da neva branca. Um velho lobo prepara um chá no fogareiro. Ao observar o reflexo de uma figura pálida na água, ele murmura. Você e eu não deveríamos estar aqui. O nobre de Branco, que praticava com a lança, ouve tais palavras. Rápido e como o vento, ele arremessa a lança na direção do fogo careiro e logo depois a recupera e se posiciona diante do velho Alguai. Devemos beber sangue ou chá? Chá, sente-se. Eles se sentam frente a frente. O velho lobo, gente, eu não estou fazendo gramaturgia, porque tem gente dormindo em casa e eu não posso fazer vozinha diferente para cada um, mas se eu pudesse eu faria. E também o lugar que eu estou faz eco, então não dá para abusar. Mas enfim, vou ler normal. Eles se sentam frente a frente. O velho lobo entrega um copo de chá para o nobre. O nobre bebe no molho só. É um ótimo chá. O velho lobo assente. A guarnição da montanha dizimada carrega consigo tantas estratagemas. O nobre responde. Venho sob as ordens do meu irmão. Não há estratagemas. O velho lobo retruca. O meu retorno diante da morte não é um estratagema? O nobre fica mudo. O velho lobo o encara também em silêncio. Apesar do olhar inanimado do lobo, o desconforto dele é da parente. O nobre reflete por um instante e, enfim, diz. Não era um estratagema. Se não era um estratagema, então o que é? Já ouviu falar daquela criança na corte? Os bundas têm uma magia. Eles reúnem objetos que simulam o corpo, entomam mantras de renascer e assim devolvem a vida ao ser. O velho lobo sorri amargurado e balança a cabeça. Tal mestre certamente não tem esse poder. De fato. No entanto, a relíquia nefasta nas mãos dele é capaz de tal façanha. O velho lobo comenta ansioso. Eu mal consigo comer ou dormir em paz vivendo assim. Mesmo diante do fim, a vida deve persistir. Quando ser abençoado com a vida, a morte fica espreita. Respire fundo, apenas aceite e talvez encontre a serenidade. O velho lobo nada diz. O nobre baixa os olhos, também inquieto. Apesar do olhar enigmático, a compaixão dele é evidente. O lobo diz. Fique com o chá. É melhor beber. Ele se levanta e limpa a manga do traje respirando fundo. Viver graças ao sangue deles. Como posso suportar isso? Ele marcha para longe, não pelo mesmo caminho que veio. Mas dobrando em uma encruzilhada junto ao pântano. Diga ao mestre que ele não precisa mais me visitar. E tem alguma mata, né? Macaco Shen. Esse aqui é o macaco que vende roupa online, né? Macaco Shen. Beba o néctar de Jade, um celestial licor. No jarro, o vinho fresco brilha com vigor. No clamor do mundo, deseja brigar-se, esquecendo a pátria e terras estrangeiras ao passar-se. Em Xangã, havia o templo da pagoda do Ganso Selvário. Nossa, que nome maravilhoso. Não muito longe dos portões, vivia um devoto frequentador do templo chamado Hao De Sheng. Um dia, De Sheng cochilou enquanto descansava em casa. Em seu sonho, ele se viu no portão do templo. Quatro figuras se aproximavam. Um macaco, um magro, um cachorro sarnento, um velho long, que não sei o que é isso, e um tigre feroz. Todos em uma conversa profunda. Ele ouviu o tigre perguntar, para onde planejou levar aquela coisa? O long balançou a cabeça, não se preocupe. Ouvi dizer que todos voltaram para suas cavernas. Só precisamos ir a cada lugar e esperar. Nosso encontro é certo. O cachorro então perguntou, posso perguntar, amigos, para onde todos estão indo? O macaco respondeu, não gosto do sol, da chuva ou do vento frio. Para beber, vou procurar um lugar exuberante e bonito. O long esticou o pescoço. Ah, o long deve ser igual ao do Warhammer. Deve ser o cavalo metade de gagão, metade de cavalo. Deve ser, eu acho. Preciso morar perto da água. Se o seu lugar tiver uma vista para a água, talvez possamos morar perto. O macaco dispensou com um gesto. Já vi essa sua cara feia por todos os meus longos anos. Melhor vivermos longe um do outro. O long não deu atenção e perguntou ao cachorro. E você, jovem? Quais seus planos? Talvez possamos... O cachorro disse, não, não. O tempo ainda não está maduro. Ainda é muito cedo. Eu prefiro ir para o mundo mortal e ter algumas experiências primeiro. Ah, experiências, zombou o tigre. Você só deseja caçar ervas raras para brincar com seu forno. O cachorro corou, mas antes que pudesse retrucar, o macaco se virou para o tigre. E você? Qual o seu plano? O tigre bateu no peito. Vou guardar a aldeia. Vendo que seus amigos haviam feito suas escolhas, o velho Long disse... Bem, então não precisamos viajar juntos. Aqui é onde nos separamos. Cada um para buscar seu caminho. Quando eu encontrar aquele, reunirei todos vocês novamente. Com isso, os quatro se separaram. Deixei engolir um trovão e acordou com um sobressalto. O sonho já havia desaparecido em sua mente. Ok. Não deu para resistir, desculpa. A piada da gente foi mais forte que eu. Ele estava esperando a outra energia. Deixei. Obrigado pela paciência. Vou só mandar um zap-zoo para o que eu esqueci aqui. Estou funcionando até hoje. Mas agora está tudo bem. Rei do vento sombrio. Escutei muito falando de você. O que eu quero fazer com todas as pessoas? É uma coisa que se tornasse aqui. Ele é uma coisa que eu quero avisar. Eu gostei muito. Me ajudei e de desculpação Margaret. Ele foi ter uma liberação. Ele foi ter uma liberação de vocês. Ele foi ter uma liberdade de crescer. Ele foi ter uma liberação de know isa. Ele foi ter sua liberação do seu corpo. Ele foi ter um poder-lート. Ele foi ter um poder que você tenha, com um desculpação em como um. Um nos guardado, ele foi ter sua falta que levantouu. Se culparar para você. Eu acho muito bom que os bolsos são muito poucos ideia, né? A outra começou, ele tem o momento de falar que só tá com um lanche pra você. Agora o cara tem a lança da Matera agora. Não sei o que ele tá fazendo, mas... Acabou o jogo. Não tem que passar nada, eu não sei. Caramba, eu não sei sair. Tchau. Shazakara em 3, 2, 1, 1. Ah, eu tô dando isso. O que é isso? 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 O que é isso?